Estamos aqui galera na roça, hoje eu tirei um final de semana para vir aqui dar uma olhada dar uma andada aqui no meio da plantação e estamos aqui no meio do maracujá, do meu irmão e do meu pai e já dei umas voltas por aqui, estou dando uma olhada, uma relembrada ano passado a gente plantou esse terreno aqui, esse lote e hoje eu falei vou dar uma volta lá, mas está muito quente mas mesmo assim eu resolvi mostrar para vocês aqui, beleza? da outra vez tem vídeo aí no canal mostrando essa parte que estava cheia de maracujá só que agora galera, ele adiantou essa parte primeiro e aqui nós temos maracujá também é que está no meio aqui do capim, que eles deixam aí no meio do capim para limpar conforme colocar as madeiras aí aqui nessa parte começa a melancia do meu irmão, vou estar virando a câmera para mostrar para vocês mas antes eu gostaria que vocês entrassem aí, se inscrevessem no canal, você que é novo por aqui deixar o seu like, comentar, compartilhar e deixa um comentário aí, fala de onde você é para que a gente possa te mandar um salve aí no próximo vídeo, beleza? aqui galera, é a melancia do meu irmão, já plantou a melancia, a melancia está pequena que é desse lado aqui, eu vou subir ali um pouco mais acima, para eu mostrar para vocês que a visão da linha de cima é muito melhor a melancia dele ainda está pequena, está a umas ramas curtas, mas ele já molhou é o mesmo sistema que a gente sempre usa aqui, é o sistema de fitilho né, e é um sistema bem eficiente, que ajuda muito e economiza muito a água, porque a água ela só cai exatamente na rama, né, no pé da melancia e ele fez esse espaço aqui, desse pé de um gu, até, olha ele lá, está vindo passando em seducida olha lá, vai aqui, agora aqui dá para ver a roça ela vai até lá, olha lá, tem uma pessoa de chapéu, não sei se vocês conseguem ver e vai até aquela bananeira, né, que foi exatamente, até um pouco depois da bananeira, né que foi exatamente onde eu plantei o ano passado olha o Lucas lá, o Lucas está indo para casa, já foi ver a roça dele e é isso, agora o tempo já está ficando seco, galera, aqui a região, a vegetação já começou a amarelar então, é, daqui a um tempo aí, a gente vai ver a parte verde só próximo do rio, aonde molha beleza, deixa eu puxar aqui vou tirar aqui para mostrar para vocês olha, a melancia aqui está bonita olha, para lá, lá é a casa dos meus pais, né, está longe lá quase não dá para ver não, porque eu só uma ajuda muito deixa eu, a casa dos meus pais agora eu vou mostrar para vocês aonde meus irmãos estão olha lá, a cabeça, a cabeça, dá para ver a cabeça da minha cunhada e o Lucas chegando lá próximo dela olha, a distância que eles estão agora eu estou de celular novo, né, a filmagem vai ficar um pouco melhor para vocês e eu vou mostrar agora, vou fazer um outro vídeo, né, lá do Rio eu vou mostrar para vocês umas outras plantações então vocês me ajudem aí com o seu like me ajudem com o seu comentário, o seu feedback aí nesse vídeo beleza gente, bom dia, que Deus abençoe para vocês e até o próximo vídeo vou fazer um outro vídeo do Rio ali, como eu já disse e aí então você já me ajuda aí com o seu like assiste lá para nos ajudar, beleza? um abraço, que Deus abençoe e até o próximo vídeo fui!